Aê, é o mago da 17 Aê, deixa eu te acotar, pô DJ Lex, pô Ô brabo da potaria Eu cá pico nessa piranha Ela gritando pra caralho Eu cá pico nessa piranha Ela gritando pra caralho Poc, 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 poc Poc, 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 poc Vá, poc, 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 vá Suçam, sardão, de bocadão Te macetando, bolado É poc, 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 poc Poc, 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 poc Suçam, sardão, de bocadão Te macetando, bolado Tipo o Osama, Babila, dente Pau caida na parada Vou passar sarrando Com a Glock dourada Vou passar sarrando Com a Glock dourada Tipo o Osama, Babila, dente Pau caida na parada Vou passar sarrando Com a Glock dourada Vou passar sarrando Com a Glock dourada Vou passar sarrando Com a Glock dourada Aê, deixa eu te contar, pô DJ Lex, pô Ô brabo da putaria Eu cá pico nessa piranha Ela gritando pra caralho Eu cá tocando essa piranha Ela gritando pra caralho É poc, 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 poc Poc, poc, poc Vá pro rap Poc, poc, poc Vá pro rap Suçam, sardão, de bocadão Te macetando, bolado É poc, poc, vá pro rap Poc, poc, vá pro rap Suçam, sardão, de bocadão Te macetando, bolado Tipo o Osama, Babila, dente Pau, caida na parada Vô passar sarrando Com a Glock dourada Vô passar sarrando Com a Glock dourada Vô passar sarrando Com a Glock dourada Tipo o Osama, Babila, dente Pau, caida na parada Vô passar sarrando Com a Glock dourada Vô passar sarrando Com a Glock dourada Vô passar sarrando Com a Glock dourada Obrigado.